Nesse vídeo eu vou te ensinar como morar legalmente nos Estados Unidos, então fica até o final Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui em Jersey City, de frente pra essa vista maravilhosa aqui que é o Skyline de Nova York Pra gravar esse vídeozão pra vocês, passando um frio do caramba Porque, mano, o bagulho aqui tá tenso, deve estar uns menos três agora Mas antes, se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever, não paga nada, tá? É de grátis Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E se você gostar do vídeo, no final deixa o seu like, tá bom? E você, que já é inscrito no canal, já tem mais tempo aqui comigo, deixa o like agora porque eu sei que você esquece, mano Beleza? Vou esperar você deixar o like aí, deixa o like aí agora Deixou? Então, tamo junto Existem várias maneiras de morar aqui nos Estados Unidos Se eu fosse falar todas que existem, eu ia ficar infinitamente aqui falando, né? E não ia terminar Mas, basicamente, quem vem pros Estados Unidos tem dois objetivos Um deles é conquistar o Work Permit E o segundo é o Social Security Number Pra, então, poder sonhar com o Green Card, né? Que o Green Card é o objetivo final de todo mundo que vem morar aqui, né? Pra conseguir isso, não é muito fácil, né? Existem algumas maneiras Uma delas, que a maioria das pessoas falam, é você casar com um americano, né? Que eu acho que é o mais fácil, né? Mas faz assim, se você for solteiro, se você for casado, já esquece Já não é uma opção Outra opção é por asilo político ou por perseguição De repente você ser homossexual, né? Uma das opções é essa Eu conheço amigos que se legalizaram por essa opção aí E a terceira é, tipo, é por sorte, cara Você ser admitido por uma empresa E a empresa patrocinar o seu visto de trabalho E arcar com todos os custos aí de te legalizar Além dessas opções, tem uma que é bem curiosa Que é se você apanhar de um americano, você também ganha Green Card Então é, tipo, meio bizarro, sabe? Pouca gente sabe, mas o melhor caminho pra você percorrer aí na escadinha do Green Card E morar nos Estados Unidos legalmente por mais tempo É você vir estudar aqui Pra você vir estudar aqui, você vai precisar de um visto de estudante O que é um visto? Um visto é uma autorização pra você entrar no país e estudar Basicamente é isso que é um visto E pra quem não sabe, um visto específico pra estudar línguas Que é o visto F1 Muita gente acha que é muito burocrático pra você estudar aqui E que você tem que guardar muito dinheiro E eu vou te dizer, se você é uma das pessoas que acha isso Vou te mostrar que é mais simples do que parece Assim como no visto de turista Que você precisa comprovar que você tem dinheiro pra se manter Pra você se alimentar Acontece a mesma coisa no visto de estudante Então se você é daquelas pessoas que tá juntando uma grana aí Pra passar uma temporada aqui com visto de turista Até conseguir um trabalho Eu te digo que essa estratégia também se aplica a você Porque basicamente a comprovação inicial é a mesma, tá? A validade do visto é por 4 anos Mas tem muitas pessoas que eu conheci inclusive aqui Que tão mais de 10 anos estudando aqui nos Estados Unidos Com o visto F1 Contanto que você esteja matriculado Você vai tá morando legalmente nos Estados Unidos Tá, Nero, mas onde que entra aí o work permit e o social nessa história? Uma das estratégias que muita gente tá usando Pra vir morar aqui nos Estados Unidos legalmente É vir com o F1 Aprender o inglês até conseguir se comunicar Depois a pessoa aplica pra um college Ou pra um curso profissionalizante Uma das áreas que tão com falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos Pra depois ela conseguir estagiar na área E aí sim, ser efetivado na empresa e ganhar o work permit e o social security É um caminho fácil? Jamais, mano Jamais será fácil Mas é uma estratégia sólida Que muita gente tá trilhando aí E que muita gente tá conseguindo A vantagem é que se você vem do Brasil com o visto certo Se você vem do Brasil com o visto de estudante Nas férias você pode voltar pra lá pra visitar sua família Passar um tempo no Brasil Sair desse frio, né? Do caramba Diferente de quem vem como turista e passa do tempo Aí fica legal, né? Se a pessoa tiver que um dia sair do país Ela não consegue mais voltar Em tese, eles falam que é 10 anos que você vai poder voltar Mas quem garante que eles vão deixar você entrar, né? E aí acabou o sonho americano Toda essa estratégia que eu tô falando aqui pra você Eu explico passo a passo na tela do computador Através de vídeo-aulas no meu guia Visto americano de estudante F1 Onde lá eu te ensino a melhor maneira E a mais em conta, né? Questão do din-din De você vir pra cá legalmente Eu falo como você comprar a passagem em conta Como você achar uma escola boa Com preço acessível Como você se manter nos Estados Unidos Como procurar um quarto pra você ficar Em depoimento de aluno Falando como que é a vida aqui de verdade Como que é a rotina de trabalho, né? A gente sabe que não pode trabalhar nos Estados Unidos Mas a maioria das pessoas trabalha, né? Se eu falar que não, é mentira Eu literalmente pego na sua mão E te indico como aplicar na escola Como preencher DS-160 Como pagar as taxas do processo Dicas de como você se comportar na entrevista E vários outros assuntos É um guia sensacional Que eu preparei com muito carinho Contendo várias informações Que eu queria ter tido Antes de eu vir pros Estados Unidos E agora finalmente tá em pré-lançamento, né? Depois eu vou anunciar em vários vídeos aí pra vocês Tá em pré-lançamento agora Pra você ter acesso em primeira mão Assim que o conteúdo sair Eu vou deixar um link aqui embaixo Pra você se inscrever na lista de espera Porque as vagas vão ser limitadas, tá? Porque eu quero ter tempo pra atender as pessoas, né? Tirar dúvida, etc Então somente quem estiver na lista Vai ter a chance de comprar Com desconto de pré-lançamento também, né? Porque se você vai estar na lista esperando Nada mais justo do que te dar um descontão, né? Os detalhes de preço e condições de pagamento Eu vou revelar na semana de lançamento No meu Instagram E também aqui no YouTube Então não perde tempo Já clica aí no link da descrição E já se inscreve na lista, tá bom? Pra você ter acesso ao conteúdo em primeira mão Então é isso Muito obrigado por assistir Espero que você tenha gostado do conteúdo Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Ah, lá, lá, lá Tô ficando até sem fala Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye